Fala gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar esse lindo sobrado que entrou à venda aqui em Atlântida, tá gente? Um dos bairros mais nobres aqui da praia, onde tem muitas casas lindas, maravilhosas como essa que eu vou te mostrar. E espero que você goste, tá? A casa entrou à venda, ela tem quatro suítes, é um sobrado com um belo de um terreno, bem pertinho do mar, uma quadra do mar. E eu quero te mostrar, vamos comigo? Vamos lá? Então gente, entrando aqui, pela porta de entrada dela, dá acesso aqui já a esse belo living, todo rebaixado em gesso, olha só, com sanca pra te botar, né? A fita de LED colorida, aqui nós temos o segundo ambiente, uma segunda sala de estar, vamos por assim. Gente, eu achei interessante que, olha só, olha quantas aberturas nós temos aqui. Uma bela janela grande, uma porta janela duas, outra janela grande três, outra porta janela quatro, outra porta janela cinco, outra porta janela seis aberturas aqui. Todas viradas para o norte, sol da manhã. Lindo projeto, top, casa tá à venda. Aqui o espaço gourmet que a gente tem, nós temos a cozinha separada, mas tem também esse espacinho aqui. E esse espaço aqui, gente, integra com a piscina aqui do pátio, dá uma olhada. Show, né? Olha só aqui atrás. Gente, lá em cima são quatro suítes que eu quero te mostrar, todas elas com sacada, tá? Aqui a janela é a nossa dependência de empregado. O terreno é um terreno diferenciado, um terreno grande, que dá condições de ter esse belo pátio aqui do lado. Vamos lá que eu vou te mostrar? Vem comigo então. Então aqui, gente, ó, à direita aqui, ó, só te mostrar. Aqui é o lavabo. Esse aqui é o lavabo. Aqui é a cozinha separada. Tem espaço gourmet e mais a cozinha separada. Aqui é a área de serviço. E aqui é a dependência de empregada e o banheiro de serviço aqui, tá, gente? Aquela porta dá lá para os fundos. Quero te mostrar a parte de cima. Vamos lá ver? Tem até uma vista para o mar lá do um quarto. Vamos lá ver? Vamos conhecer comigo? Então chega aí. Vamos lá. Subindo então aqui. Vamos começar aqui por esse quarto de trás. Essa aqui é a primeira suíte. Ó, prontinha já com box, cuba sobre cuba. Uma janela grande e uma porta-janela que dá acesso a uma sacadinha. Olha só que show. Bela sacada aí. Show, né? Agora eu quero te mostrar a segunda suíte. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos acessar aqui. Segunda suíte. Uma janela, uma porta-janela para a sacada. E aqui o banheiro da segunda suíte. Ó, aqui é a sacadinha dela. E essa sacadinha interliga com a nossa próxima suíte. Vamos lá ver? Aqui, ó. Aqui está ela. Gente, um belo do imóvel, um sopradão. Isso vai receber imóvel, tá? Está à venda. Aqui o banheiro da terceira suíte. Então, e agora eu quero te mostrar a quarta e última suíte. A maior. Entrando nela, à direita já temos o banheiro. E aqui a gente tem uma bela, uma sacada. Um belo quarto com uma bela sacada. E a gente consegue enxergar um pouco o mar aqui. Lá, não sei se você está vendo. Lá no cantinho é o mar. Aqui da sacada é melhor. Olha só a sacada que ela fica aí. Olha só que chegou aqui, ó. Ali, então, a gente tem vista para a sacada, gente. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau.